Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu pretendo fazer aí um tapete, né? Que faz muito tempo que eu não faço, que já foi muito querido por aqui, inclusive tem vídeo aula dele aqui no canal, é o Tapete Mari. E eu pretendo fazer um jogo de banheiro dele, tá? Eu tenho aqui, gente, separei uma caixa com vários barbantes multicolor. Aqui é tudo da Barroco, tá bom? Só aquele amarelo lá atrás que não. E lá atrás também tem vários restinhos. Aqui na frente eu deixei só os que estão mais cheinhos, né? Aqueles outros tanto de multicolor que eu tinha, gente, eu acabei vendendo, né? De outras marcas. Eu quis deixar só o Barroco. Só deixei aquele amarelo porque o da Barroco mesmo amarelo eu não tenho. E aquele amarelo lá tá bem bonito. Então, gente, aqui, ó, eu quero pegar o que tiver mais sobrinha que tá lá pra trás, né? Que lá atrás ainda tem ali, ó, tá caindo tudo. Ainda tem. Tem um ali também que não é Barroco, tá? É Euro Roma. Mas ali tem restinhos de Barroco, uma pilha lá pra baixo, gente. Não vou pegar aqui, senão vai cair tudo, tá? E aí eu coloquei nesse nicho aqui. Aí eu quero pegar lá atrás algum restinho e escolher uma cor bem bonita pra fazer esse tapete, tá? E, aliás, eu já até sei mais ou menos qual cor que eu vou querer pegar ali porque eu vi que tem um restinho do marrom que vai dar pra fazer ali os square. Então, tapete marrom a gente sabe que vende, né? E eu também já tenho o barbante aberto ali na cor marrom, né? Nos tons de marrom que eu tava fazendo uns testes por ali de suplá e acabou sobrando bastante ali, ó, marrom, preto, tá vendo? Tá bem vazia minha prateleira, mas vai ter reposição. Então, gente, é isso. Eu vou produzir, vou escolher ali junto com vocês, depois eu vou pegar o mescladinho, mas já vou pegar aqui o marrom junto com vocês. E já deixa eu falar também, gente, Barbantes Dorta tá com a promoção do Barroco, tá? Do Barroco Multicolor 16,80, gente. Então, vale super a pena aproveitar. Eu vou deixar o contato da fábrica do Barbantes Dorta na descrição do vídeo pra vocês. Então, além de Barbantes, eles vendem o Multicolor da Barroco e vende linha Anne, linha Charme, vários outros materiais lá também, tá bom? Então, vou deixar o contato do WhatsApp dele aí na descrição do vídeo pra vocês. Então, ó, vou pegar esse aqui e vou pegar esse aqui, gente, ó, tá bom? E aí, depois eu vou escolher ali o Multicolor, pegar o Multicolor Marrom. Não repara a bagunça, gente, tá ali meu lixinho, papel, tem bastante coisa bagunçada e aqui eu tava separando espaço aqui pra deixar os panos de prato na vista pra ficar mais fácil pra mim, mas quando chegar o Barbante eu já vou tirar eles daqui, vou arrumar, porque o lugar deles é ali embaixo, tá? Então, gente, não reparando a bagunça, vamos lá trabalhar. E é isso, hora que eu tiver com ele quase pronto ou quando eu estiver com ele pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo, deixa um joinha aqui pra mim e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? No final do vídeo eu vou passar o valor pra vocês e também vou passar todas as medidas, tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente, eu vou produzir e já volto aqui. Bom, pessoal, voltei aqui, ó, o tapete já tá pronto, tá? Aqui é a tampa do vaso e aqui tem os dois tapetes menores. Eu fiz tudo no fio 6, tá bom? Então, por isso ele fica um pouquinho mais molinho. E, gente, já deixa eu falar aqui pra vocês o detalhe, o marronzinho do barroco que eu tinha era esse e ele não deu pra fazer todos os squares. Então, eu fiz assim, ó, os coloridinhos aqui nas pontas e no meio eu fiz esse ferrugem, que é o mesmo que eu tô utilizando aqui, tá? Então, eu coloquei ele aqui no meio, ó, e ficou bem bonita, né, a combinação. Olha aí, ficou bem legal. Então, tá ele aqui, ó, os dois tapetes eu fiz assim, tá? Os dois tapetes do chão, ó, com o ferrugem aqui no meio e ficou chique, viu, gente? Dá pra misturar, então, as cores. Aqui, ó, a tampa do vaso já tá pronta e na tampa do vaso eu também coloquei assim, ó, um multicolor e um ferrugem, tá bom? Então, já já eu vou passar as medidas aqui pra vocês. Eu tava aqui escolhendo a etiqueta e, gente, olha só como ficou linda essa combinação, né? Já vou falar certinho aí pra vocês como ficou aí divididas as cores. E eu tava aqui escolhendo a etiqueta. Ah, olha aqui, sobrou um pouquinho do multicolor e eu fiz um coraçãozinho aqui de chaveirinho pra dar de brinde pra cliente. Um bem pequenininho e ficou uma gracinha, né? Pra cliente que comprar, então, ganha o chaveirinho. E eu tava aqui escolhendo a etiqueta, gente. Essa daqui é a minha caixinha das etiquetas sintéticas do Ateliê Zebra. Também vou deixar o site do Ateliê Zebra na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Pra você aí personalizar o seu trabalho, Ateliê Zebra tem uma grande variedade aí de produtos, tá bom? Então, aqui nesse jogo, eu tava pensando em colocar ou essa sintética aqui, ó, tá vendo? Caramelo, que é a mais linda, né? Padrãozinha. Ou essa daqui, dourada, ó. Deixa eu pegar aqui certinho. Esse daqui, na verdade, é ouro velho. Eu acho que eu vou colocar a sintética, gente. Essa ouro velho aí, ela é maravilhosa. A dourada também é maravilhosa. Deixa eu até pegar a dourada aqui. Ó, a dourada também é maravilhosa, né? Mas aqui, eu acho que mais combinou aqui foi a sintética caramelo, né? Ficou aí marronzinho. Olha só o destaque que ela deu também, né? É isso. Eu vou costurar ela aqui. E aí, depois que eu tiver costurado certinho, eu volto pra mostrar pra vocês a medida e falar também o valor que eu vou vender, tá? Já vou separar três etiquetas que eu vou colocar nas três peças as etiquetinhas, tá bom? Então, já volto aqui pra mostrar pra vocês tudo prontinho. Deixa eu guardar aqui minhas etiquetas aqui na minha caixinha do Atelier Zebra. A minha caixinha do Atelier Zebra, gente. Etiquetas sintéticas, etiquetas acrílicas, etiquetinhas sintéticas coloridas e para panos de prato. E também os cheirinhos e adesivos, tá bom? Pra vocês verem aí, né? Como que a Atelier Zebra tem uma grande variedade. Essa caixa eu já mostrei pra vocês. Essa daqui são as acrílicas, ó, espelhadas, maravilhosas. Uma mais linda que a outra. Grande variedade de tamanhos e de modelos e de cores, tá bom? E essa daqui é a caixinha acrílica personalizada com a minha logo, ó, de Oze de Paula Crochê, que eles também fazem lá, tá? Eles também vendem essa caixinha lá. E ali tá, ó, as sintéticas coloridas e as etiquetas pequenininhas também. Várias cores que eu uso pra colocar nos panos de prato. Olha o destaque que a holográfica tem, gente. Olha ela ali, ó, reluzindo, né? É uma das minhas preferidas. Então, tá, vamos lá. Os cheirinhos aqui, eu tenho um de cada cor, mas eu tenho dois desse aqui que é meu preferido, que é o Ibiza. Esses aqui já estão acabando e esse também. Esses aqui, os três já estão acabando e eu pedi um novo, tá? E aí, meus adesivos. Meu preferido do adesivo é esse daqui. Produto artesanal com amor, tá bom? Bom, esses aqui são os produtos da Atelier Zebra. Eu vou deixar o site, então, pra vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? E o telefone do Barbantes do Horta também. Então, agora eu vou colocar as etiquetinhas e volto pra passar pra vocês as medidas e o valor, tá bom? Já volto. Bom, pessoal, vamos lá. Já coloquei aqui, ó, a etiquetinha. E aí, já até coloquei aqui o celular no tripé pra poder ficar com as mãos livres aqui pra medir junto com vocês, ó. De ponta a ponta, 64, 65 centímetros. 65 centímetros, tá? De comprimento no fio 6 e 46 centímetros de largura, tá bom? A tampa do vaso é um pouco mais difícil de medir, né? Porque ela fica mais enrugadinha, assim, né? Pra poder caber certinho na tampa. Fazer o modelo da tampa, né? Então, ela dá uma enrugada. Mas aí, vai ser a medida aproximada dela. 50 centímetros de comprimento por 42 de largura, tá bom? Então, essa é a medida. E, gente, pra vocês verem, é super econômico. Porque, ó, vou até pegar aqui o barbante. Olha o tanto que sobrou aqui, ó. Praticamente nem mexeu, nem usou do marrom. Pouquíssimo. Porque a gente usa um pouquinho de cada carreira, né? Aqui, então, gente, ó. Eu fiz assim, ó. Na tampa do vaso, quatro carreiras no cru. Após os square, né? A união dos square. Quatro carreiras no cru. Cinco carreiras no caramelo. A carreira fechada, mais o bico, eu fiz no marrom. Nos tapetes menores, nos tapetes de chão, eu fiz cinco do cru, cinco do ferrugem, a fechada no marrom, mais o bico no marrom, tá bom? Nos dois, eu fiz dessa forma. Vou pesar, gente, pra vocês verem que econômico que é esse tapete.